Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Antes de começar a nossa reflexão, quero pedir encarecidamente a você que se inscreva em nosso canal, caso ainda não esteja inscrito, e deixe nos comentários o que você está achando desta série sobre a cura das paixões. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Ontem, vimos que para Santo Tomás de Aquino, as paixões são movimentos da alma. Vimos que quanto mais intensa a paixão, maior é o movimento da alma. Hoje, vamos descobrir que movimento é esse e quais as paixões que podem surgir desses movimentos. Para Santo Tomás, as paixões são movimentos da alma em direção ao que nos atrai. Ele diz que, via de regra, o que nos atrai é o bem ou o mal. Portanto, as paixões são movimentos da alma em direção ao bem ou ao mal. Quando a nossa alma se movimenta em direção ao mal, dizemos que a paixão é negativa. Segundo o doutor Angélico, as paixões que movimentam a alma em direção ao bem são o o amor, o desejo e a alegria. Já as paixões que movimentam a alma em direção ao mal são o ódio, a fuga ou a aversão e a tristeza. Para ele, o amor e o ódio são as paixões que mais movimentam a nossa alma. São as paixões mais intensas. Ou seja, o amor é o que mais nos aproxima do bem e o ódio é o que mais nos aproxima do mal. Depois dessa dupla amor e ódio, as paixões que mais chacoalham a nossa alma são a alegria e a tristeza. Vejam, meus irmãos, o quanto o amor e a alegria são importantes em nossa vida. Eles representam movimentos da nossa alma que nos levam para o bem. Agora, percebam também o perigo do ódio e da tristeza. Eles nos empurram em direção ao mal. Por isso, fica mais uma vez o alerta. Tenhamos todo o cuidado com as paixões. Elas têm o poder de ditar os rumos da nossa vida. Passagem bíblica de hoje O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que o Senhor quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8 Oremos Senhor Jesus Cristo Hoje, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir que, pelos méritos do Teu preciosíssimo sangue, venha pacificar as paixões de nossa alma. Queremos, Senhor, renunciar ao ódio e à tristeza que nos impulsionam em direção ao mal. Ao mesmo tempo, Jesus, queremos desenvolver em nós as paixões positivas, principalmente o amor e a alegria que nos impulsionam em direção ao bem. Queremos trilhar o caminho do bem, pois sabemos que, ao trilhar esse caminho, nós estaremos mais próximos de Ti. Nós estaremos mais perto do céu. Que desça sobre nós, que desça sobre a nossa alma a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.